Olha o que eu ganhei de Páscoa da minha prima Feliz Páscoa, é uma mini marmitinha Aí você abre, ó Gente, é tudo de chocolate Ó, é brigadeiro branco, com granulado branco Faz o papel do arroz Esse daqui Hummm Ó Isso daqui Deixa eu ver o que que é Hummm A farofa é paçoca, gente Ai, que delícia E ó, o ovo é chocolate, gente Olha Que legal pra dar de Páscoa, gente Muito bonitinho É uma marmitinha Arroz, feijão, farofa e ovo Muito bonitinho Obrigada, eu amei isso aqui Amei, amei Obrigado, eu amei Música Legenda Adriana Zanotto